Lara Guzman, 27 anos. Vitória Estrada, 12 anos. Ok, posições, por favor. Peraí, Beatriz. Você vai pra onde passar mal? Eu? Eu vou pra qualquer lugar. Aqui é que eu não fico mais. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, mãe. Ué... Você não vai a lugar nenhum, se antes me consultar. Bom, agora você já sabe. Eu tô saindo de casa. Tá informada? Posso ir agora? Não, você não vai. Cadê o seu respeito com sua mãe? Respeito? Mas é você que não se dá o respeito. Eu tô cansada de ver você aos beijos com aquele seu namorado. Olha como você fala com sua mãe. O que mais me dá vergonha, mãe? É ver você aos beijos. E lindo mais as minhas amigas do prédio me perguntando se ele é meu namorado. E quando eu digo que não, elas pedem pra eu apresentar. O que você acha disso, mãe? Você tá fazendo um papel ridículo. Aquele homem não gosta de goloda, senhora. Cala a sua boca! Me calar porque eu deveria. Porque se você não calar, eu vou quebrar a sua cara. Quebra nada. Você duvida? Diz que duvida. Você vai ter que aceitar o Alberto, carinho ou não. O Beto é meu namorado. Ou por bem ou por mal. Mãe, cara é real. O Beto tem quase a minha idade. Ele poderia ser seu filho. Sim, sei que ele poderia ser meu filho. Mas ele não é meu filho. Ele é meu namorado. Ele gosta de mim e eu gosto dele. Isso é o que importa. O que as pessoas acham que eu tô meia? Tá sério. O papai vai adorar saber dessas coisas. Ah, é pra lá que você tá pensando em ir. Mas é pra lá que você não vai. Você vai ficar aqui comigo. Você vai ficar aqui em casa comigo. E por que eu não posso ir pra casa do meu pai? Hein? Ele tem o mesmo direito de me educar do que você. Pra lá você não vai. E acabou, Beatriz. Quer saber? Eu sei muito bem por que eu não posso ir pra casa do meu pai. Porque se eu for pra lá, ele não vai mais ter o que te dar aquela atenção que você tanto gosta, não é mesmo? Cala a boca, eu já mandei. É você que escolhe. Ou eu, ou aquele seu namoradinho. Meu Deus, como é que eu pude criar uma garota assim? Você é uma cobra. E você é uma aproveitadora. Tirou cada centavo que meu pai tinha. E quando ele conseguiu se recuperar, você me tirou dele também. Cala a boca, eu já mandei. Eu tô falando porque é verdade, sua aproveitadora. Desculpa, filha. Desculpa. Eu não queria fazer isso. Mas você me deixou com muito ódio, Beatriz. Muito ódio. Desculpa, por favor. Desculpa. Por favor, desculpa, filha. Eu te odeio. Tá entendendo? Eu te odeio. Isso não vai ficar assim não, tá? Você vai me pagar caro. Muito caro por isso.